E eu tô sem voz, porque acabei pegando um frio violento, né, em São Paulo, tomei chuva no Santa Catarina, como eu gravei aí pra vocês, então tô aqui com essa voz rouca, quase não consigo falar. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho. Música Podemos considerar que a origem de tarde em Itapuã começa em 1969, no Rio de Janeiro, quando Maria Bethânia, acompanhada de uma amiga também baiana, chamada Geise Geise, Entrando num barzinho, encontra Vinícius de Moraes, que estava num cantinho solitário, cabisbaixo, tomando seu uísque, depois de terminar de um dos seus vários casamentos. Betânia apresentou a amiga para Vinícius de Moraes, e viu seu rosto mudar imediatamente. Vinícius se apaixonou naquela mesma instante por Geise. Foi aí que ele disse, eu vou me casar com você e vou morar na Bahia. E foi assim que Vinícius fez. Antes de mudar definitivamente para a Bahia, Vinícius encontrou seu amigo, o então médico, Elcimar. Que tinha vários terrenos na praia de Itapuã, em Salvador. Ele queria muito que Vinícius de Moraes fosse ser seu vizinho. Perguntou a Vinícius, quanto ele tinha no bolso? E foi por aquela quantia que Elcimar vendeu o terreno ao amigo Vinícius, ganhando assim um novo vizinho. Um velho calção de banho. Um dia para avadiar, o mar não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois, na praça Caim, sentiu preguiça no corpo. E numa esteira divina, beberá água de coco. É bom passar a tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã, enquanto o mar inaugura um verde novinho, em folha, água ardente com doçura. Com uma cachaça de rolha, e com um olhar esquecido, no encontro do céu e o mar. Bem devagar e sentindo, a terra toda rodar. É bom, bom passar uma tarde em Itapuã. Não, só o que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã. Não, só o que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. E é assim que eu inicio mais um vídeo aqui no canal, tentando recitar essa linda música de Toquinho, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, com essa voz rouca que eu estou perdendo a minha voz. E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu aqui, na Bahia, meu rei, em Salvador, na praia de Itapuã, gravando um vídeo para vocês, só para mostrar um pouquinho dessa praia. Eu fiz uma conexão aqui ontem à noite, voltando para Fortaleza. E eu não acreditei que eu estava nessa praia que contava a história dessa música, essa música maravilhosa, que foi feita por Vinícius de Moraes, inicialmente gravada e musicada por Toquinho. Então eu quero mostrar só um pouquinho dessa praia para vocês, porque daqui a pouco eu já vou pegar meu voo e vou embora. Eu não podia deixar de descer aqui para gravar um pouquinho desse mar bonito da praia de Itapuã. Praia linda, maravilhosa, cheguei ontem aqui de madrugada, duas horas da manhã, agora são sete e meia, bastante gente caminhando aqui, hoje é um sábado. Estou fazendo uma conexão aérea de Guarulhos para Fortaleza. E eu cheguei aqui ontem na Bahia, já estou falando igual baiano, está mais fácil falar igual baiano do que igual cearense, que foi a cidade que eu fui morar. Faz nem doze horas que eu estou aqui, já estou falando igual baiano, meu rei. E eu estou sem voz, porque acabei pegando um fio violento, né, em São Paulo, tomei chuva em Santa Catarina, como eu gravei aí para vocês. Então, estou aqui com essa voz rouca, quase não consigo falar. Tem um farol na praia de Itapuã, que é o famoso farol de Itapuã, né, mas não vamos conseguir ir até lá, porque são sete quilômetros de onde eu estou aqui. E eu estou sem carro, só vou de Uber daqui a pouco até o aeroporto. Mas olha aí essa plaquinha. Itapuã, meus amigos, na Bahia. E aí eu gravei um story e coloquei a música de Itapuã, essa música que iniciou o vídeo. E aí eu me dei conta que realmente era aqui. Pensei que essa Itapuã pudesse ser no Rio de Janeiro, porque quem gravou foi aquele pessoal ali, né, da nossa MPB. E geralmente eles falam do Rio de Janeiro. Mas aí eu, buscando aqui a história dela, eu percebi que ela é aqui mesmo, nessa praia que eu estou pisando. Então eu não podia deixar de gravar aqui para vocês a praia de Itapuã, mostrando um pouquinho de nada dela. Só um pouquinho mesmo, porque não tem como hoje gravar um vídeo mostrando essa praia, infelizmente. E olha esse brotinho de coco aqui que eu achei no chão. E realmente eu estou sem voz, gente. Já tem um pessoal ali jogando uma altinha, o pessoal montando as barracas. E agora a maré está baixa nesse momento. Ontem eu cheguei com a maré batendo lá em cima. E agora ela já baixou. Olha que linda. E o que vai acontecer agora é que eu vou voltar para o hotel, tomar meu café da manhã. E já me preparar para o voo, que agora são sete e meia. Mas o nosso voo sai às onze aqui, de Salvador. Itapuã fica aqui na capital Salvador. E daqui a pouquinho eu estou indo para Fortaleza. Mas eu gostei demais, achei bonita essa praia. Ainda mais pela história dessa música, né? Essa música maravilhosa aí que fez parte da nossa infância, fez parte aí da nossa vida, né? Maravilhosa. E o sotaque baiano é muito bonito, né? Bem gostoso, bem tranquilo. Estou ouvindo aqui os rapazes montando ali as barracas, conversando. É muito legal a conversa. Tem bastante pedra aqui, ó, nessa parte. Ali já tem uma curva ali de vários coqueiros. E o farol continua para aquele lado esquerdo lá. Só que infelizmente está longe daqui. Não vou poder mostrar, é bem bonito. E tem bastante gente caminhando, bastante gente correndo. Igual a gente vê em toda a beira mar, né? Ali tem um pessoal fazendo um funcional na areia. Bastante gente se exercitando. E eu não sei se Itapuã é perigoso. Mas ontem os Ubers lá na frente do aeroporto queriam cobrar acima da tabela para vir. E aí um dos rapazes falou, ah, ninguém vai até lá não. Porque o pessoal não aceita a corrida para Itapuã. O fato é que tem bastante morador de rua. Ali naquela barraca vermelha tem um pessoal ali que dormiu na barraca. Enquanto eu estou gravando aqui, algumas pessoas ficam olhando. Um olhar estranho, mas não sei se é só por estranhar a gravação. Ou se estão reparando realmente, né? Na gente. Mas há uma praia muito bonita. Com muita história. E eu estou bem aqui nessa área central. No Hotel Platinum. Em frente a essa estátua aqui de uma sereia. Estou na Avenida Otávio Mangabeira. Tem um pessoal montando um golzinho ali. E aqui aparentemente é o final da praia de Itapuã. Que eu olhei no mapa. Logo em seguida já tem uma outra praia. Ontem o Uber que nos trouxe falou vários nomes das praias aqui. Mas eu não vou lembrar agora. Tem bastante comércio fechado, vendendo. Alugando. Então eu não sei se é uma praia que é perigosa. Ou se é porque é o finalzão dela. Que tem esse aspecto mais abandonado. Mas a praia mesmo é linda. A praia é linda. Mas aqui de frente tem bastante abandono. Nesses locais abandonados. Bastante moradores de rua morando aí. Nas construções. Espera aí só um pouquinho. Eu estou editando o vídeo aqui. E percebi que eu fiz um pré-julgamento sobre o lugar. Sem conhecer. E eu odeio quem faz isso. E eu não poderia deixar de me desculpar. Quero pedir desculpa para o pessoal da Bahia, de Salvador. Da praia de Itapuã. Pelo meu pré-julgamento sobre o local. Mas a realidade é essa. Eu conversei com o Uber. Que foi me buscar. Eu perguntei para ele. Se a praia ali era perigosa. Ele falou. Não, não é que é perigosa. Você só não pode ficar andando com o celular na mão. A amostra. E eu estava fazendo isso. Eu estava gravando com dois celulares. Gravando e lendo o texto. Para eu poder recitar o início do vídeo. Então isso chamou a atenção. De algumas pessoas que estavam por ali. Moradores de rua. E eu percebi que eles começaram meio que me cercar. Eu gravo sem ver a tela. Então eu percebi que vinha vindo dois rapazes atrás de mim. E eu parei. Para poder fingir que eu estava gravando ali em volta. E eles começaram a me olhar de rabo de olho. Para ver se eu havia parado ou se eu continuava. O que acontece? Até aqui em Fortaleza. Lá em Campinas. Em qualquer lugar. Os ladrões que andam por ali. Conhecem os pontos cegos. Onde é o lugar mais fácil para eles te abordarem. Então. Por isso que eles estavam nessa movimentação. Achando que eu ia caminhar até um lugar. Que tenha ponto cego. Para de repente me abordar. De verdade. Eu não me senti muito seguro ali. Gravando naquele local. Mas é por isso. Em qualquer lugar. Você não deve ficar com o celular à mostra. Isso eu sempre falo aqui nos vídeos. E eu acabo fazendo. Porque eu tenho que gravar. Mas é isso. Me perdoem aí. Pelo pré-julgamento. Mas. Dizer para você. Que não fique andando com o celular à mostra. Porque isso chama muita atenção. De pessoas maldosas. Isso em qualquer lugar. Não é na Praia de Itapuã. Não é em Fortaleza. Não é em Campinas. Não é em São Paulo. É em qualquer lugar. Então tome cuidado com o seu celular na mão. Desculpa. Bahia. Amei vocês. Amei a Praia de Itapuã. Só foi aí um comentário. Que eu sempre faço em todos os vídeos. Eu expresso. O que eu estou sentindo naquele momento. E naquele momento era o que eu senti. Beijo para vocês. Mas eu queria mesmo. Essa experiência aqui. De pisar. Numa praia diferente. Aqui. De um lugar diferente. E agora eu posso dizer. Que eu conheço. A Praia de Itapuã. Na Bahia. A praia onde. Tem essa música linda. De Vinícius de Moraes. De Toquinho. Que vários outros artistas. Gravaram também. Muito bonita. Gostei da praia. É muito linda. Queria ter a oportunidade. De ir até o farol. Porque vocês sabem. Que eu amo um farol de praia. Acho muito lindo. Vocês viram. Que eu gravei aí um vídeo. Que foi um sacrifício. Para eu subir até o farol. Mas eu fui até lá em cima. Para ver. Então. Eu gosto muito de um farol. Mas não vou conseguir ir lá. Não vai dar. É bem longe. Sete quilômetros. Andando. Não é mole não. Rapaz. E minha voz. Está. Complicado. E acabei de acordar. Fica pior ainda. É. Um pelotão de bicicleteiros. Quase todas as mulheres. Só dois homens. E eu estou nessa rua aqui. Daquela plaquinha verde ali. Lá na frente ao centro histórico. Tem ali uma. Uma placa dizendo. Cidade baixa. Placa ali. Jardim zoológico. Cidade baixa. Cidade histórica. É. Seguindo para lá. Lá tem bastante prédio. Grande. Bonito. Também. E eu fiquei nessa rua aqui. No hotel Platinum. E assim. Os caras meio esquisitos. Fica te olhando. E aí não é aquele olhar de curiosidade. Sabe. É aquele olhar de. Maldade. Não estou confortável não. Com o celular na mão. Eu desci com dois celulares. Um para gravar. O outro para. Contar a historinha aí para vocês. Estamos nesse hotel aqui. Hotel Platinum. É bem aqui na esquina. Já vejo viaturas da polícia aí. Marronzinha. Duas viaturas aí da polícia. E eu vim passando na rodovia. Essas viaturas ontem também. E eles vão subindo ali. Ali para trás. Tem a aparência de um morro também. Achei um pouco desconfortável gravar com o celular na mão aqui. Contem aí para mim. Vocês que conhecem essa região. Se é segura ou não. Um velho calção de banho. Um dia para abadiar. Um mar que não tem tamanho. E um arco-íris no ar. Depois da praça caí-me. E sentir preguiça no corpo. E numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom. Passar de amor e tal. Passar uma tarde em Tabuã. E depois de um breve passeio de Uber, bem pertinho, 5 quilômetros do aeroporto, estamos aqui aguardando nosso voo. Ainda vai limar um pouquinho. Está ali no painel. Aguardando aqui na sala de embarque. Duda ali de boa assistindo o seu celular. Estou aqui assistindo uma série também. A Carisita também está aqui. Só aguardar agora. Caramba, eu acho que o sotaque do Baiano é o mais gostoso que existe. Vem aqui pegar uma água. E eles conversando ali. Olha o pai. Muito bonito o sotaque do Baiano. Eu acho que se eu fosse ficar uns 10 dias aqui, eu virava Baiano, viu pai? Já o nosso portão já saiu. Portão 10. Já vai começar o embarque daqui 10 minutinhos. Mais um voo daqui 40 minutos. Vamos nos encaminhando mais próximo para ficar mais fácil. Estamos. Estamos embarcados. Estamos no voo da lata. Tem um golzinho do lado. Vamos lá, que Deus nos leve a segurança Nos guarde, nos livre Todo mal E com novas informações Obrigado pela atenção Desejamos a vocês um excelente voo Tripulação, portas em automático Pro cheque confirmado Previsão de voo de uma hora e trinta O comandante falou que a previsão do tempo lá é vinte milhares Vamos que vamos I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your heart It's a slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your heart Secrets star In your heart Set to rise Here we go Here we go You can take me there To the end To the end Oh This life is on This life is on And I can't say If you can't let it go I never really know What's going on Já estamos em solo Fortalezense Graças a Deus Estamos bem Chegamos em segurança Mas o avião Balançou bastante Na hora de pousar Chegando Próximo do solo Chacoaiou Balançou O povo gritou Coisa ruim Parecia que estava descendo As dunas do Ceará Mas está tudo bem Graças a Deus Aguardando aqui O desembarque Pegar nossa mala E ir embora Para casa Graças a Deus E chegamos aqui Só aguardar O nosso Uber 31 graus Bem calor Uber caro Para caramba R$56 Para ir até em casa Lá Está bom né O aeroporto está lotado Hoje é sabadão Muita gente chegando Muita gente indo E sempre vem aquela pergunta O que estão fazendo Turistas Pessoas vindo morar Pessoas vindo da última Adeus Interessante Pensar isso Então é isso Meus amigos Chegamos em casa Graças a Deus Duas e meia da tarde Já Mas deu tudo certo Estamos aqui de novo Para esse marzão bonito De Fortaleza Aí na nossa frente Então quero aqui Agradecer mais uma vez A audiência de vocês Obrigado Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreva Já vamos começar Essa semana aqui Com um vídeo novo Dessa viagem E que sua semana Seja abençoadíssima Hoje é segunda-feira Esse vídeo foi gravado No sábado Quando eu cheguei De viagem Vamos começar a trabalhar Botar as coisas Para acontecer Lembrando vocês Se você tem Seu nome sujo Que é limpar seu nome Tem um link Aqui na descrição Para você ganhar 10% De desconto No processo De limpeza Do seu nome Clica nesse link Que eu te explico melhor Você vai limpar Seu nome Antes mesmo De pagar Suas dívidas Você vai falar Comigo mesmo Pelo Whatsapp E eu vou explicar Para você direitinho Você já vai ganhar 10% Nesse processo De limpeza Do seu nome Tá bom Tamo junto Valeu a nós Até o próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever E deixar o seu like Comenta aí O que você achou Nesse vídeo Bahia é linda Gostei demais Parabéns aí Salvador Parabéns a praia de Itapuã Praia maravilhosa E o sotaque do baiano É coisa linda Tão sol que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor de Itapuã Passar uma tarde De Itapuã Não sol que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Simpã A mim A mim A mim Ser fluent